Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Segundo a Prefeitura, agentes comunitários de saúde e também de saúde ambiental e controle de edemias realizam as visitas nas localidades que foram atingidas pelas chuvas no Recife. Olha, estava observando alguns vídeos, algumas imagens, é entristecedor. Infelizmente é triste demais quando a gente vê imagens chocantes, vendo famílias, e aí comove muita gente. A gente observando aqui as imagens, são imagens realmente da tristeza. Essa é uma das imagens que a gente está observando, as casas parecendo até um brinquedo. Olha só, quando vem as fortes chuvas, deixando aí famílias, deixando pessoas desalojadas. Então, a primeira notícia para você que mora em Recife, a gente vê muitos estragos que estão acontecendo aí, muitas famílias sofrendo. O trabalho dos agentes consiste em coletar dados que irão permitir o cruzamento com a base do Cadastro Único para programas sociais, para que essas famílias possam acessar o auxílio emergencial de R$ 2.500. Os agentes da Prefeitura vão validar informações referentes aos danos patrimoniais que os moradores das localidades mais atingidas sofreram. Lembro que, além dessas 128 vítimas fatais que perderam a vida em deslizamento de barreiras e também enchentes causados aí pelas fortes chuvas, há mais de 61 mil pessoas desalojadas e mais de 9.600 pessoas desabrigadas no estado de Pernambuco. Segundo informações divulgadas aí pela Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, no último domingo, dia 5 de junho, ao todo, são 54 municípios que foram atingidos pelas chuvas. No domingo, dia 5 de junho, o novo balanço da Defesa Civil Estadual informou que o número de cidades que decretaram situação de emergência subiu de 34 para 37. E aí, esse auxílio está chegando num momento importante, principalmente para esses atingidos aí que moram na cidade de Recife. Também, outra informação boa é que o governo do Amazonas iniciou a entrega do auxílio enchente para mais de 5 mil famílias da cidade de Borba, vai pagar 300 reais. Atenção a você que mora no Amazonas, hein? O governo do Amazonas iniciou nessa semana, começou na última segunda-feira, dia 6 de junho, a entrega dos cartões do auxílio estadual enchente às famílias, afetadas aí pela subida dos rios no município de Borba, que fica aí a 151 quilômetros de Manaus, capital da Amazonas, do Amazonas. Mas, ao todo, são 5 mil e 400 famílias que serão atendidas, que estão sendo atendidas, inclusive, aí com essa ação, que faz parte da Operação Enchente 2022, que foi montada para atender municípios afetados com a elevação do nível dos rios. Isso é importante, é uma ajuda importante que chega nesse momento. Além da cidade de Borba, os cartões do auxílio estadual enchente estão sendo entregues, nesse momento, em outras 12 cidades no estado do Amazonas. De acordo com a Defesa Civil, são 44.544 famílias que sofrem os impactos, a cheia, que estão sendo contempladas aí com o benefício criado pelo governador do estado, Wilson Lima. O benefício, repito, vai ser no valor, está sendo no valor de 300 reais, e está sendo pago em parcela única. A operação conta com o apoio da Secretaria Estadual da Assistência Social, em parceria com a Defesa Civil do estado e município, e contempla famílias que tiveram suas casas invalidadas pela subida dos rios, tanto na cidade quanto nas comunidades ribeirinhas. E aí, foi dito o seguinte, o próprio governador falou e disse, o auxílio vai ser destinado a aquelas famílias atingidas pela subida dos rios, é um valor que as famílias podem usar para ir no supermercado, para ir no mercadinho e para ir na farmácia. Dessa vez, nós estamos mandando dinheiro direto para essas pessoas, e o dinheiro vai circular aqui na economia. É beneficiado quem recebe o cartão, e é beneficiado o comerciante, porque o dinheiro vai circular aqui. Palavras aí do governador do Amazonas, Wilson Lima, que esteve na cidade de Borba, interior do estado do Amazonas. Isso é importante, um momento que muita gente estava torcendo que acontecesse, como outras regiões, por exemplo, no estado de Alagoas, com auxílio de R$ 2 mil, que deve ser iniciado aos pagamentos. Há uma previsão de pagar no estado de Alagoas, também as vítimas, cerca de R$ 2 mil, e os pagamentos devem acontecer agora, a partir do dia 10 ou até o dia 15. Primeira parcela, quatro parcelas de R$ 500 no estado de Alagoas. Também tem em outras cidades, por exemplo, na cidade de Aboatão, temos também na cidade de Olinda, esse auxílio que a gente já tinha falado, sobre R$ 1.200, três parcelas de R$ 400 também, a essas vítimas das enchentes. É o que o governo deve fazer, ter atenção, isso é o básico do básico, que é ajudar essas famílias que estão precisando. A situação já está difícil, a situação já está delicada, e quando a gente vê alguns prefeitos, alguns governadores demorando em ajudar, a gente fica até aflito. Puxa vida, o pessoal precisando agora e vão liberar isso quando? Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, o governador tem confirmado um auxílio de R$ 1 mil aos produtores que estão tendo perdas devido ao clima, e a previsão sair é lá para o mês de agosto, entre agosto e setembro. E aí eu fico pensando aqui, também poderia já ser antecipado, agora para esse mês de junho, porque se o pré-juízo está acontecendo agora, esperar dois, três meses, aí é lamentável. Então, é importante isso. Estamos aguardando a confirmação, esperando ainda o processo da regulamentação do consignado, você que faz parte do Auxílio Brasil, até esse momento ainda não foi confirmado, muita gente diz, Alex, será que vai ter esse empréstimo? Vai ter esse empréstimo sim. Agora, há várias situações que a gente aguarda ser anunciado. Por exemplo, pode acontecer uma votação no Congresso? Pode. Assim também, como pode ter uma conversa rápida com o presidente Bolsonaro e o ministro Bento, e anunciar a qualquer momento essa regulamentação do Auxílio Brasil, o consignado do Auxílio Brasil, onde tem muita gente que tem interesse em fazer seus empréstimos. Então, é aguardar. Não esquece de dar um joinha, de dar um like, é importante. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, lida o tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Dia 17, começam agora os pagamentos, 17 de junho com o final do NIS 1, e teremos também o pagamento do Vale Gás. Há duas expectativas. A primeira é que vai ter novas famílias que serão beneficiadas, já falo em mais de 50 mil famílias que irão entrar no Auxílio Brasil nesse mês de junho, ou seja, a fila de espera vai andar, Deus queira que esse número seja maior, e também a questão do Vale Gás, onde novas famílias também serão beneficiadas. A gente tosse que seja o maior número possível de pessoas, porque aí é aquela coisa, o presidente pediu o orçamento, a Petrobras, mas até o momento ainda não foi anunciado. Há uma expectativa que isso aconteça. Se não acontecer, aí o governo vai ter que usar uma verba de cofre, uma verba disponível. Só que aí seria pouca gente, poucas pessoas. A gente tosse que esse orçamento saia da Petrobras para poder ajudar mais famílias agora, famílias, por exemplo, que recebem PPC, mães-chefes, enfim, que tenham o direito de receber esse Vale Gás. Quero o empréstimo do Auxílio, coloca sempre aqui, hashtag quero o empréstimo do auxílio, quero o empréstimo do auxílio, você que quer fazer o seu empréstimo, para que o governo apresse em aprovar logo esse consignado. Hashtag quero o empréstimo do auxílio. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho